Bom, e a gente continua falando de economia com a comentarista Alessandra Ogeda. Muito bom dia, Alessandra. Bom dia. Bom, você estava falando também, pretende guardar o décimo. Exato, eu posso, ainda não estou com muita dívida, posso guardar. Vamos começar o ano no azul, né? Exato. O ano de 2017, vai pensando lá na frente. Bom, Ale, mas o assunto hoje é o maior evento de marketing digital e vendas do Brasil, está acontecendo em Florianópolis, né? Exatamente, Marta, bom dia, bom dia para você também. Esse evento, o RD Summit, é o maior evento de marketing digital e vendas do país. Eu estive ontem lá e é impressionante o número de pessoas, são 5.300 pessoas de todos os estados do país, claro, a maioria aqui de Santa Catarina, que participa desse evento. E ontem foi interessante porque é uma maratona, né, de painelistas e de palestrantes, mas o primeiro palestrante, o jornalista e economista Ricardo Amorim, fez uma análise muito interessante da economia, né? O restante das palestras normalmente é sobre marketing digital, que é o assunto principal do evento, mas o Ricardo Amorim fez uma leitura sobre as tendências históricas do Brasil e uma análise muito interessante e até uma expectativa mais positiva do que o mercado está fazendo para os próximos anos. O argumento principal do Ricardo Amorim é o seguinte, que se olharmos os 115 anos aí da história do Brasil, sempre que a gente teve três anos de queda do PIB, ou seja, da geração de riquezas no país, três anos seguidos de queda do PIB, houve uma mudança no governo, e isso a gente teve no Estado Novo, teve com o golpe militar e com esses dois epítemas, né, do Collor e da Dilma, e que após essa mudança de governo, nos três anos seguintes, o país teve um crescimento médio de 6,5% do PIB. Então, o argumento dele é o seguinte, a partir do ano que vem, os próximos três anos, ele acredita que a gente vai ter realmente um crescimento da economia maior do que o mercado está esperando. É uma análise interessante, a gente espera, claro, que realmente ele esteja certo. Mas, assim, o evento é interessante porque ontem e hoje ele tem 120 palestrantes durante esses dois dias, e, claro, o assunto principal é marketing digital, né, e a gente falou com o Rafael Reis, que é um especialista em marketing de conteúdo, ele deu algumas dicas aí de como as empresas podem se destacar no meio desse mar de informações que a gente tem na internet. Vamos escutar aí a dica que o Rafael Reis nos deu. Perfeito essa colocação do Rafael Reis. Realmente, o conteúdo hoje é fundamental e mais importante do que simplesmente produzir conteúdo é você direcionar para o seu público, saber o que o seu público precisa e resolver as dores, os problemas desse seu público. Ontem também, nesse evento da RD Summit, o CEO, o diretor executivo da Resultados Digitais, que é a empresa que promove o evento, deu uma notícia muito boa. A empresa está recebendo um aporte de 62 milhões de reais, que vai fazer aí com que eles tenham mais dinâmica ainda, possam investir em tecnologia, possam investir na área comercial para tornar essa empresa, que é uma das empresas do Estado que mais cresceu nos últimos anos, ainda maior. Santa Catarina sendo cada vez mais referência nessa área de tecnologia. Esse seria o destaque para hoje. Um ótimo final de semana para todos vocês.